Me Desculpe Não Tem Quem Faça Eu Pagar O Cover Essa Bebida Deve Ter Perdido A Validade Já Tá Com Gosto De Saudade É Copo Virando E Carência Batendo A Culpa É Desse Estabelecimento E O Meu Estado Tá Tão Violento Que O Dono Vai Patrocinar Meu Sofrimento É Copo Virando E Carência Batendo A Culpa É Desse Estabelecimento E O Meu Estado Tá Tão Violento E O Dono Vai Patrocinar Meu Sofrimento Pra Ser Sincera A Culpa Não É Do Bar É Nada A Culpa É Daquele Miserável Eu Peço E Tira Gosto Vem O Gosto Dele E Que Droga De Cantor É Esse Não Tem Quem Faça Eu Pagar O Cover Essa Bebida Deve Ter Perdido A Validade Já Tá Com Gosto De Saudade É Copo Virando E Carência Batendo A Culpa É Desse Estabelecimento E O Meu Estado Tá Tão Violento Que O Dono Vai Patrocinar Meu Sofrimento É Copo Virando E Carência Batendo A Culpa É Desse Estabelecimento Que O Meu Estado Tá Tão Violento Que O Dono Vai Patrocinar Meu Sofrimento